olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vou mostrar para vocês como encontrar os jogos grátis lá na steam bom vamos abrir então aqui a steam vamos lá para mostrar aqui para vocês tá o pessoal abrindo o aplicativo aqui né da steam ele já vai entrar aqui na página inicial que ele fica aqui na store tem outras opções aqui ó só que vocês vão deixar aqui mesmo tá então aqui ele já vai mostrar alguns lançamentos por exemplo é no mundo dos games né aí vocês vão fazer aqui do lado esquerdo pessoal como vocês podem ver aqui tem várias opções aqui ó aí vocês vão aqui na opção free to play vocês vão clicar aqui já vai começar a aparecer alguns jogos que são de graça aqui para vocês poder jogar tá bom primeiro aqui por padrão ele vai deixar o que estão em destaque né como vocês podem ver aqui ó stemble guys capcom arcade stadium por exemplo retro art que na verdade é um emulador né não é um jogo em si e aqui o the sims 4 multiversos island saver e vocês podem ver aqui quais são quais são os quais são os jogos que estão em destaque né fora os três aqui ó vocês cliquem na flechinha ó ele vai carregar mais aí os principais tá então tá aí ó destiny 2 e por aí vai bom pessoal aqui vocês podem também organizar ele por categoria tá então vocês podem organizar aqui por ação por exemplo ele vai carregar aqui né os jogos de ação como vocês podem ver aqui ó e aqui se você colocar o ponteiro do mouse em cima ele vai trazer uma prévia aqui do jogo olha só e aqui pela flechinha vocês podem também ver outros aqui que estão escondido olha só além de ação temos aqui também aventura então tá aí ó temos aqui casual e o my singing monsters tá aí ó jogo de corrida temos aqui rpg olha só ah não acho que eu sou rpg pra cá olha tudo de graça esses joguinhos aqui pra jogar hein tem muita coisa run escape e a vantagem daqui dos jogos da steam em comparação aos do playstore por exemplo que eles não tem propaganda tá então todos os jogos aqui são grátis mesmo né né que nem os jogos do android que são grátis mas tá cheio de propaganda tá temos aqui simulação e temos aqui simulação e temos aqui também categoria como esportes e corrida e estratégia e estratégia só achei que faltou alguns gêneros aqui por exemplo puzzle não tem né que seria interessante colocar aqui também né plataforma aqui não está em destaque aqui seria interessante ter um dos dois gêneros meus favoritos que não estão aqui beleza pessoal se vocês quiserem instalar a gente já sabe como funciona é só clicar e clicar na opção instalar se a gente clicar aqui por exemplo e ele vai mostrar um clicar um aqui e ele vai mostrar aqui play the game você clicou aqui ele já vai iniciar a instalação beleza pessoal então é isso aí se você gostou deixe seu gostei se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez vamos ficando por aqui então até o próximo vídeo